Meus amigos, eu queria falar uma coisa para vocês na amizade, irmão. Na experiência de vida, para que você me siga aí, é a minha referência que eu estou te dando. Essa rodovia que eu estou, ela é dupla, vai e vem. Eu queria falar para vocês que essa rodovia liga de sentido de Limeira, de Alacemápolis. Vindo de Alacemápolis, a sentido Piracicaba. Nós temos uma trajetória dessa via aqui, em média de 40 km, acho que 30 km. Ela passa dentro do centro de Piracicaba. Essa rodovia, ela era cheia de buraco no governo PT, eu tenho um imóvel nesse, indo nessa rodovia. E era cheia de buraco. Mas muito buraco, fora do limite. Eu andava por essa estrada, eu sei quantas vezes eu cheguei a ficar nessas estradas por causa de buraco. Pneu que estoura, pneu que... pneu novo. Bate em buraco, dá infiltração, sabe? E vaza, né? Hoje, eu filmizo aqui, cara. Eu falo para vocês, de coração. A rodovia tá... Foi refeito desde o início. Aquela rodovia que os caminhoneiros... Viajava aqueles... Barreiro, tudo. O que o Bolsonaro fez por esse país... É muito imenso. Sem... Congitar... As coisas que ele fez. Transposição, Rio São Francisco. Água para o Nordeste, né? Que foi para o Nordeste. Até eu estava assistindo outro dia um vídeo. E eu estava vendo que... Água do Rio Transposição, São Francisco. O Nordeste comprando água, tambor de 20 litros de água. 2,50. Eu assisti um vídeo, eu publiquei um vídeo sobre isso. Aí eu mesmo fico, eu mesmo pergunto para mim. É esse país que eu quero para mim? É esse governo que eu quero para mim? A minha visão? O que o Bolsonaro fez no auxílio Brasil? O auxílio emergencial? O que o Bolsonaro fez para a nação brasileira? Para a nação, na verdade? Cara, foi tanta coisa que não... Não se explica. Para a nação.